Dança a cultura A mão tá cinta, cintura solta A minha porta, dança a cultura A minha porta, dança a cultura A minha porta, dança a cultura A mão tá cinta, cintura solta A minha porta, dança a cultura 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 O amor de Deus, o que é que você vê O que é que você faz, o que é que você gosta E o que é que você vê, o que é que você vê O que é que você vê, a mão pra cima Seguir a soltar, a minha volta Se faz o brilho, se esquece agora Pessoa festa, cancha a cabeça Não sai do novo, não sai do novo O amor é bem ao meu lado, fica a palavra Ele setor, chamando grande O amor é bem ao meu lado, fica a palavra Oi, 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 oi É pra quebrar, é um vidro a sua Oi, 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 oi Es fixa por a minha volta Oi, 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 a minha cidade Cintura solta, parei a porta Dança do muro, não se canse agora Eu sou a festa, deixa a cabeça Dança do muro, a mão pra cima Cintura solta, parei a porta Dança do muro, não se canse agora Eu sou a festa, deixa a cabeça Cintura solta, me mandou na frente Vem ao meu lado, vem a palanca Cintura solta, amando no lado Vem ao meu lado, vem a palanca Oi, 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 oi Com a equidade, a distância Oi, 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 oi Com a equidade, a distância Oi, 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 oi Com a equidade, a mão pra cima Cintura solta, parei a porta Dança do muro, não se canse agora Eu sou a festa, deixa a cabeça Com a equidade, a mão pra cima Cintura solta, parei a porta Dança do muro, não se canse agora Com a equidade, a mão pra cima Dança do muro, não se canse agora Dança do muro Pará, 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 meu filho, vamos nessa Com a equidade, a mão pra cima Obrigado.